A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A Comissão Europeia publicou o seu último relatório sobre o sistema destinado a impedir ou restringir a venda de produtos perigosos no mercado, o chamado sistema de alerta rápido. O relatório mostra que o número de ações realizadas pelas autoridades, na sequência de um alerta, está a aumentar de ano para ano, tendo atingido 4.477 em 2019, comparado com 4.050 em 2018. Os brinquedos foram a categoria de produto mais notificada, com 29% do total de notificações, seguida pelos veículos automóveis e os aparelhos e equipamentos elétricos. Os cosméticos, o vestuário, os textos e os artigos de moda, bem como os artigos de puericultura e o equipamento para crianças, tiveram também um elevado número de alertas. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.